O homem foi preso por matar e beber sangue de pessoas em situação de rua. Olha essa história cabulosa. O Gabriel volta comigo agora, aqui na tela, pra ele trazer detalhes dessa situação. Gabriel. Pois é, Fred, esse caso ganhou muita repercussão. Inclusive, a polícia conseguiu prendê-lo hoje, quarta-feira, aqui na capital do estado. Ele, então, cometia crimes na região norte aqui de Goiânia e é investigado por pelo menos seis homicídios. E ele começou um relacionamento com uma mulher há pelo menos duas semanas. Essa mulher diz que não sabe, melhor, não sabia o que estava acontecendo. Ela não tinha ideia de que esse homem era um criminoso. Ele responde em liberdade por pelo menos três crimes. Melhor dizendo, ele respondia porque foi preso. E muito se fala, Fred, se esse homem, ele é, então, um serial killer. Pra gente entender se ele realmente é ou não um serial killer, a gente vai conversar aqui agora com o psicólogo jurídico, Chozo Abe. Porque esse homem teria cometido, segundo a polícia, pelo menos seis crimes do mesmo modo operandi. Essa seria uma característica de um serial killer? Boa noite pra você. Boa noite. Quando a gente pensa em serial killer, a definição científica e mesmo do FBI nos Estados Unidos fala que serial killer é aquele que mata, pelo menos, no mínimo, três vítimas, com resfriamento de tempo entre essas vítimas, mas com o mesmo modo operandi. O que é o modo operandi? É a mesma forma, com o mesmo tipo de prática. É como se ele estivesse repetindo o primeiro assassinato, o segundo e o terceiro, com o mesmo estilo, com a mesma forma. E também as vítimas têm algo similar. As vítimas, elas se parecem para o serial killer. Então, possivelmente, estamos falando de uma pessoa, como ele já tem um histórico de outros assassinatos, pode ser, sim, que estamos aí falando de um serial killer. Ele poderia também ser encaixado como um psicopata ou não? Pra entender sobre a psicopatia, aí é necessário uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica aprofundada e especializada, pra entender esse perfil, porque não é um perfil simples. Mas o psicopata é aquela pessoa que não tem empatia pelo outro, é aquela pessoa que ultrapassa qualquer limite para um ganho próprio, para conseguir aquilo que ele deseja. Então, a frieza, o calculismo de um psicopata, muitas das vezes se encaixa também com aquela personalidade e a prática de um serial killer. É importante a gente falar que ele namorava, inclusive, recentemente começou um relacionamento. Essa mulher, ela diz que não sabe absolutamente nada. Isso é possível? E por que ele busca, então, outras pessoas pra se relacionar? É possível, sim, porque uma vez que essa pessoa, se for um serial killer ou se for um psicopata, ele com certeza sabe agir e manipular as pessoas de uma maneira muito cuidadosa. E, geralmente, esses perfis, eles precisam ter um lugar que eles se recorram, que é a casa deles, o canto deles, o trabalho deles, onde eles vão viver uma vida tranquila, mas aí eles praticam aquilo que eles desejam lá fora e, muitas vezes, a família realmente não sabe exatamente o que essa pessoa está fazendo. Então, por ser um relacionamento ainda recente, possivelmente, sim, podemos acreditar que ela não sabia de todas essas situações. Eu quero fazer também um alerta para o pessoal que está em casa, porque se ele for considerado um psicopata, ele pode ser julgado de maneira diferente. Tem um julgamento específico ali, né? Na verdade, a lei vai modificar quando se detecta ou se diagnostica uma psicopatologia incapacitante de discernimento. O que seria isso? Existem algumas doenças mentais, algumas patologias que tiram realmente a capacidade de discernimento da pessoa. Agora, a psicopatia em si, ela não tira essa capacidade. A pessoa faz sabendo o que ela está fazendo, consciente, desejando, arquitetando e, aí sim, por mais que ele seja diagnosticado por uma junta médica com um psicopata, a pena que ele vai cumprir não vai diminuir por ele ser um psicopata. Para quem começou um relacionamento recentemente, como, por exemplo, essa mulher, tem alguma característica que essas pessoas, seja serial killer, seja psicopatas, eles apresentam, eles dão ali como característica principal? É possível identificar isso? Olha, inicialmente, toda relação é bonita, gostosa, é boa, mas, com o tempo, a frieza, a insensibilidade, o desejo de humilhar a pessoa, o desejo de colocar ela reservada só para ele ter acesso, isso são sinais que a mulher ou qualquer outra pessoa precisa ter muita atenção, porque pode ser um perigo que você esteja correndo, mas, principalmente, a questão da frieza e da insensibilidade, da falta de empatia em relação aos seus sentimentos, às suas necessidades ou às necessidades da sua família. Isso, sim, é algo para ter um alerta e buscar ajuda ou orientação. Obrigado pelas informações, o Fred, eu até conversava aqui com o psicólogo, ele me dizia que ele procurava pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, porque é mais fácil, porque essas pessoas, às vezes, não têm família e acaba não dando falta, e isso facilita, ou seja, ele tem consciência do que está fazendo. Volto com você aí no estúdio. Gabriel, muito obrigado pela sua participação, agradeço também aos shows pela participação aqui dentro do nosso jornal.